Na linha de produção, as máquinas de costura não param. Só nessa fábrica são quase 3.500 peças confeccionadas por dia. Não é à toa que a Pucarana, responsável por 80% da produção de bonés do país, é considerada a capital do acessório. Além da alta produtividade, o que chama a atenção por aqui é a grande presença feminina nas fábricas. Só no setor de produção desta empresa são 50 mulheres. Os rapazes ficam ali, escondidinhos, fazendo o trabalho de acabamento. Eu acho que as mulheres, eu acho elas mais comprometidas com o trabalho, mais delicada em fazer, tipo assim, o boné, ele precisa sair um boné perfeito. Então eu acho que as mulheres, elas têm mais interesse em deixar as coisas mais perfeitas, com qualidade. Justo aqui os nossos bonés, que eu gosto que os bonés saiam perfeitos, né? Então a gente procura sempre o melhor e eu acho que as mulheres, elas têm todo esse processo. De acordo com a prefeitura, hoje 68% da mão de obra das fábricas de bonés é formada por mulheres. Acredita-se que o índice esteja diretamente ligado a uma política de governo criada há quase 10 anos, A educação integral. A lógica é simples. Enquanto as mamães estão nas fábricas, a garotada está segura na escola, envolvida em atividades físicas, aulas de reforço, artesanato e jardinagem. É assim em quase todas as escolas municipais da cidade, que fica a 50 quilômetros de Londrina. A escola, na verdade, é um todo, é um integral. De manhã nós temos o ensino regular, mas também temos o ensino regular à tarde. E temos laboratório de informática, música, balé, a horta, né, que é as plantas medicinais. A gente, assim, trabalha bem diversificado para a criança não ficar cansada de ficar o dia todo na escola. Letícia, que se aplica na oficina de matemática, diz que a avó e a mãe trabalham fora. Por isso, gosta de ficar na escola em tempo integral. Tem várias brincadeiras, tem aulas, tudo legal. Ana Beatriz, então, nem se fala. A brincadeira de pular corda, ela é a mais animada. Com a mãe o dia inteiro na fábrica, diz que não tem coisa melhor do que ficar com os colegas na escola. A gente tem muitas, várias brincadeiras, né, esportes também, várias coisas aqui. É melhor do que ficar em casa? É, é muito mais, melhor. Sabendo que a filha, Ana Beatriz, está segura e feliz na escola, Sidneia trabalha muito mais tranquila, ajudando não só a própria família, como o crescimento da economia da cidade. A gente fica mais segura, né, ela está sendo bem cuidada. Eu creio que eu não posso ficar com ela o tempo todo, mas ela está sendo bem cuidada lá na escola. Se você não tivesse com quem deixá-la nesse período, você não teria como trabalhar? Não, eu teria que pagar, né, daí não compensaria, né. A chefe dela, Vanessa, até está crescendo na carreira, já que a criançada tem com quem ficar. Eu tenho um filho com 13 anos, desde os seus 6 anos, período integral. Tenho outro com 8 anos, também período integral. Para mim, ajudou e muito. E você cresceu na carreira aqui dentro? Cresci na carreira. Faz 8 anos que eu trabalho aqui na Sarro, 5 anos de costureira e já os meus 3 anos de encarregada. É uma política, então, que vale a pena e que deve continuar? Opa, se deve. De acordo com a diretora pedagógica da Secretaria de Desenvolvimento Humano de Apucarana, o investimento no contraturno é alto, mas o retorno reflete direto no crescimento da economia local. Nós temos uma, praticamente o dobro de funcionários, ou até muito mais que o dobro de funcionários do que um período comum, né. Nós temos mais zeladoras, nós temos mais professores, nós temos muito mais comida movimentando, alimentação movimentando, ônibus movimentando. Então, tudo isso aí é o que gera, praticamente, a economia da cidade, né. Fora as mães que podem trabalhar enquanto os filhos estão na escola. Bom, isso é imprescindível, né. Isso eu acho que é uma grande riqueza que nós temos, de as mães poderem sair e trabalhar, né. E trazer para casa os seus alimentos bem melhores, as suas roupas, a sua autoestima, né. Menos brigas até que acontecem em casa, porque daí não fica aquela cobrança do marido, só esperando que o marido traga o dinheiro para casa e elas podem sair com confiança e que os filhos são bem atendidos. Para a secretária da Mulher e Assuntos da Família, a medida na área da educação reconfigurou a sociedade e colocou as mulheres como grandes responsáveis pelo crescimento econômico da capital do Boné. Isso é um ganho muito positivo, tanto na questão do atendimento à criança, né, que a gente vem desenvolver as suas potencialidades, seu desenvolvimento, né, físico, intelectual, mas também para as mulheres, elas tiveram mais liberdade no sentido de também buscar seu sonho, da profissionalização, da sua renda própria, né. Então, isso, o tempo integral possibilitou que a mulher, sabendo que seus filhos estão sendo bem cuidados, né, estão no lugar certo, não estão na rua, estão no período onde estão sendo cuidados, ela saiu para esse mercado de trabalho, então é claro que isso teve o avanço, tanto para ela profissionalmente, como para ela também no sentido do seu desenvolvimento e de almejar sonhos além, né, de uma dona de casa, de um cuidado de mãe, e também um ganho muito, que é importante a gente ressaltar, o próprio ganho econômico que o município também usufrui nessa questão da geração de renda. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto